Boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu estou fazendo esse videozinho numa tentativa de auxiliar no processo de criação de uma sala para que as aulas possam ocorrer ao vivo conforme a determinação da empresa. Então vamos lá. Inicialmente a gente precisa ter o Teams instalado. Vou supor que isso já esteja feito no computador de cada um. Depois que o Teams estiver instalado e nós vamos abri-lo, ele vai abrir uma janela mais ou menos assim com esse menu ao lado. Nós precisaremos criar uma equipe para que seja criada uma sala onde as aulas vão ocorrer e a gente vai fazer esse processo de criação aqui, clicando no botão de criar equipe. Um novo menuzinho vai abrir e o que nos interessa aqui é a criação de uma classe. Qual a sugestão aqui? Que nós criemos uma classe com o nome mais próximo possível de sua disciplina ou com o nome da sua disciplina para que fique fácil a identificação por parte dos alunos. Então vamos lá. Eu não sou professor, então eu vou criar aqui uma turma teste. A descrição é opcional. Nós vamos dar um próximo e ele vai criar a equipe. Ele vai abrir essa janela onde nós poderíamos, se fosse o caso, incluir as pessoas manualmente, mas não é muito adequado nesse momento porque o professor teria uma dificuldade muito grande de incluir turmas numerosas. Então o que nós vamos fazer? Nesse momento nós vamos só ignorar porque a nossa intenção é criar um link que facilite o ingresso do aluno sem que ele tenha que fazer absolutamente nada, apenas assistir a aula. Então nós vamos ignorar nesse momento e podem verificar que aqui a turma teste ela já aparece. Qual será o próximo passo agora? O próximo passo nós temos que disponibilizar um link e nós vamos fazer isso clicando nesses três botõezinhos aqui de mais opções. Quando nós clicarmos nele, ele vai abrir um novo menu onde o que nos interessa nesse momento é adicionar o nosso canal. Nós vamos criar um canal. Minha sugestão e a sugestão da empresa que continue mantendo nomes de fácil identificação para os alunos. Então eu iniciei como turma teste, eu vou continuar seguindo esse padrão, turma teste. Se fosse uma aula de história, por exemplo, o professor poderia colocar aqui o nome do canal, história. A descrição é opcional e a privacidade nós vamos manter como padrão. Vamos clicar em adicionar e ele vai iniciar o processo dessa criação. Aí já aparece aqui para a gente, dentro da nossa turma criada, a turma teste aqui também. Qual é o próximo passo agora? Lembrando, como eu falei um pouquinho mais atrás, nossa intenção é criar um link para que facilite o ingresso dos alunos sem que eles tenham muito trabalho, tenham que fazer muitos passos. Nós já criamos o grupo e a turma. Agora nós vamos então clicar aqui no íconezinho de calendário para definir quando vão ser as nossas reuniões ou aulas, os dias e horários. Então eu vou clicar sobre calendário, ele vai abrir um calendário similar ao que acontece no Outlook ou o que aconteceria em outros softwares da Microsoft, por exemplo. Aqui ele vai aparecer as coisas que eu já tenho gravado. Isso aqui é interessante porque se a pessoa tiver, e eu creio que todos já tenham, o Skype configurado, quando for feito o acesso ao Teams, esses contatos, esse calendário, esses eventos, eles já vão ser automaticamente puxados para o Teams. Então não precisa ficar se preocupando com grandes configurações, isso vai ser feito de forma transparente. Qual é o próximo passo então nosso? Nós vamos criar aqui uma nova reunião, onde vai ser definido o horário em que as nossas aulas ou as suas aulas vão ocorrer e quando os alunos deverão acessar. Então eu vou clicar aqui em nova reunião. O título, eu vou continuar mantendo aquele mesmo padrão de turma teste. A data, como isso é só um exemplo, eu vou manter a data de hoje e como se ela fosse iniciar daqui a meia hora. Então eu vou manter tudo aqui. Se fosse o caso, por exemplo, de uma reunião de um dia inteiro, nós selecionaríamos esse campo. Não é o nosso caso. E agora precisamos definir qual é a recorrência desse evento ou dessa aula. Quantas vezes elas vão acontecer e em que momento. Nós vamos clicar aqui nesse campo, que ele vem pré-definido como não se repete. Nós vamos clicar nele e ele vai abrir várias opções. Se nós queremos essa reunião semanal, diariamente, mensalmente, eu sugiro que se coloque como personalizado porque o leque que ele vai nos disponibilizar é mais adequado. Eu vou continuar mantendo a data de hoje, porque isso é só uma situação de exemplo. E a quantidade de repetições. Nós vamos repetir a cada dia, a cada semana, a cada mês. No nosso caso, na nossa realidade, é a cada semana. Ele vai disponibilizar aqui a data da semana em que nós vamos fazer esse encontro. Eu vou continuar mantendo como se fosse hoje, daqui a meia hora. Então, no caso, fica marcado como quinta-feira. E vamos salvar. Ok. Ele já definiu essa parte. O que nós precisamos agora? Nós precisamos disponibilizar. Continuamos. A nossa busca é pelo link. Nós precisamos disponibilizar o link do canal. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um canal. Esse canal aqui, é possível que alguns professores deem várias disciplinas no mesmo semestre. E é possível que esses professores já tenham cadastrado, cadastradas essas várias disciplinas. Então, elas apareceriam aqui. No meu caso, nós fizemos um teste criando a turma teste, como se eu fosse professor da turma teste. Então, eu vou selecionar a turma que me é mais conveniente para esse link que eu estou gerando agora. Quando eu clicar na turma teste, que é o meu canal, ele vai abrir todas as turmas que eu ministro aula. Eu só ministro aula para a turma teste. Então, eu vou selecioná-la. Ok. Feito essa seleção, o que nós vamos fazer agora? O adicionar localização é opcional, desnecessário. E se nós queremos escrever algum detalhe para essa reunião, para que a pessoa visualize. Também é opcional. Nós vamos clicar em enviar. E ele vai novamente abrir o calendáriozinho, onde ele já está criando aqui o evento, naquele dia específico que eu defini. Isso pode levar um tempinho, depende do link da pessoa. Aqui em casa o link não é muito rápido. Então, deve demorar alguns segundos. Mas eu já vou antecipando o que vai acontecer. Quando esse processo estiver pronto, nós vamos ingressar. Ele vai abrir a câmera. E vai disponibilizar também o link para que a gente copie e colhe. Da mesma forma que os senhores estão fazendo nesse momento com as aulas e materiais de apoio no link do docente online. Ele vai disponibilizar e nós vamos disponibilizar esse link lá naquele local, para facilitar para os nossos alunos. Então, vamos só finalizar aqui esse processo. Só aguardar que ele finalize. E eu já mostro como é o restante. Ok? Ele terminou. O nome da turma mantém. Quem é o dono desse canal. Nós vamos clicar nele. Ele vai abrir o canal com essa opçãozinha aqui. Join Microsoft Teams Meeting. Ok. Isso aqui é o link que a gente deseja. Como nós vamos fazer para copiá-lo e disponibilizar no docente online? Clicando com o botão direito em cima. Ele vai dar a opção de copiar o link. Nós copiamos esse link. Eu vou apagar aqui, só para nós termos uma ideia de como vai aparecer para os alunos. Ok? Nós vamos sem ter que abrir nenhum outro. Então, digamos que lá na área de docente online, eu vou, no campo específico, eu vou disponibilizar o link. Eu só vou dar o Ctrl V e ele vai disponibilizar esse link aqui naquele mesmo local. Esse link aqui. Onde o aluno só vai precisar clicar. Ok? Já está mostrado aqui. Chegado o momento da aula, o que nós vamos fazer? Assim como no Skype, como no Outlook, os senhores receberão um aviso com algum tempinho de antecedência. Bastaria clicar no ingressar aqui. Quando nós clicarmos no ingressar, ele vai disponibilizar a câmera. E nós vamos entrar aqui no ingressar agora. Perfeito. A partir desse momento, pode-se verificar que abriu um novo menu aqui embaixo, onde a gravação da aula já iniciou. Então, nesse momento, em tese, nós já estamos ao vivo com os nossos alunos. Tudo está ocorrendo. O que nós temos aqui de opções? Aqui é para desativar a câmera. Não nos é conveniente, nesse momento, desativar o microfone, que também não é conveniente. Mas é conveniente, por exemplo, que em algum determinado momento a gente queira tirar dúvida dos alunos. Nós vamos clicar aqui no íconezinho de chat, como um chat comum. E aí ele vai abrir essa área aqui de perguntas e respostas. Nós só digitaríamos aqui a resposta para uma determinada pergunta e poderíamos ajudar o aluno tirando a dúvida que ele tiver. Um outro ponto interessante aqui, que é bom falar, não vai aparecer porque eu criei uma turma onde só eu faço parte, mas no caso dos senhores vai ser interessante. Digamos que um dos alunos tenha se ausentado por motivo diverso e o microfone dele ficou aberto, ele esqueceu de fechar, e o som ambiente de onde ele está esteja atrapalhando. Nós vamos clicar aqui no mostrar os participantes, aparecerão todos os alunos que ingressaram, todos os participantes. Nós escolheremos aquele aluno que porventura está com o microfone aberto e abriria aqui no cantinho aquela opção de três pontinhos de novo, similar a esse aqui. Nós clicaríamos nesses três pontinhos, uma das opções que iria aparecer ou que irá aparecer é desativar o microfone. Então aquele microfone que estava aberto, a gente consegue desativá-lo e a aula pode transcorrer, continuar a transcorrer normalmente. Bem, por enquanto é isso, havendo alguma dúvida, eu espero que tenha conseguido ajudar na criação desse link e da sala, mas havendo alguma dúvida, os senhores podem me procurar naqueles canais de contato que nós já temos e que é de conhecimento de todos. Sendo assim, então eu encerro por aqui. Boas aulas a todos e até o retorno quando a quarentena terminar. Um abraço a todos e uma boa tarde.